Bruna Biancardi compartilha vídeo de Mavi no piano pela primeira vez aos 3 meses de idade. No registro publicado pela influencer nos tons do seu perfil no Instagram, a bebê aparece tocando em algumas teclas e ficando bastante animada ao perceber o som que o instrumento faz. Ela chega a dar uma grande gargalhada de felicidade ao fim do vídeo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.